Olá, minha inscritiva, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje tudo sobre produtividade no Notion, mais uma vez. Dessa vez, atendendo aos pedidos dos comentários do meu último vídeo de produtividade gamificada, eu peguei aquele template e transformei em uma coisa mais sucinta, mais simples, mais clara e eu vou disponibilizar esse template gratuito de produtividade gamificada, né? Produtividade completa em Notion, totalmente gamificada para vocês, gratuitamente. Então vai ter um link aqui na descrição e esse vídeo inteiro vai ser mostrando como esse template funciona. Vocês vão ver que eu tentei simplificar a um ponto de não ter muita coisa a ser preenchida, porque preencher coisa gasta tempo e gastar tempo vai contra o nosso princípio de produtividade. A gente tem que gastar o tempo com inteligência. Então, esse template, ele está bem simples, bem sucinto, eu escondi a maioria dos campos que vocês não precisam ver. Então, se você é uma pessoa que só quer um sistema gamificado legal para trabalhar, vai ser ótimo, porque vai estar super simples, vai ter só o que você precisa realmente para encher na tela, bem reduzido ao máximo possível. E se você gosta de mexer nos templates, modificar e tudo, você vai conseguir modificar também. É só apresentar essas partes que estão ocultas. Mas vamos direto para o nosso vídeo, vocês vão ver os detalhes, como é que eles funcionam. E, por favor, se você gostou do vídeo, se você gostar do template testar, compartilha esse vídeo, deixa o like, comenta. Eu estou disponibilizando esses templates completamente gratuitos, leva um tempo para desenhar tudo, para projetar, para deixar assim bonitinho do jeito que eu disponibilizo para vocês. Então, se vocês puderem, pelo menos, comentar e compartilhar com quem tem interesse com isso aqui, vai ajudar bastante. Já me ajuda muito a manter esse projeto andando de forma gratuita para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ok, estamos aqui no Game Dash, que é o dashboard gamificado para a sua produtividade. Complete completamente gratuito. E vamos começar a entender como é que ele funciona. A primeira coisa que você tem aqui, logo na tela principal, são o que eu considero a visão essencial para a produtividade do dia e da semana também. Então, a gente vai poder fazer essas mudancinhas entre dia e semana. Aqui nós temos o painel do jogador com as suas informações de nível, título, prestígio, ouro, XP, enfim. Aqui temos as missões, que seriam as atividades, né? Cada atividade individual vai aparecer aqui e temos os hábitos. Então, seus hábitos semanais vão aparecer aqui também. Vamos lá. Você tem aqui no seu painel de usuário todos os cálculos que você precisa para calcular seu nível, quanto de ouro você está ganhando, o seu progresso e coisa do tipo. Aqui em usuário, você pode colocar o seu usuário do Notion, né? No meu caso aqui aparece o meu, mas você vai aparecer o seu, você pode colocar aí. Só uma questão de organização. Esses itens que estão aqui como vazio design é unicamente para exibição aqui. Então, veja que tem algumas separações. É só por design mesmo. Só porque eu preciso do layout assim bonitinho organizado. Eu acho que fica melhor de ver. Então, eu coloquei eles aí. Eles só servem para isso mesmo, tá? Então, o título aqui, ele está calculando automaticamente qual é o seu título baseado no nível que você tem. Então, eu desenvolvi aqui um sistema que vai até o nível 100. Então, no zero, você é um new player. Quando você consegue os seus primeiros 1000 XP, você vira nível 1, newbie. E aqui, ó, estão todas as descrições de cada nível. Você pode chegar no nível 100, que é o master. Passou do nível 100, você vai receber o título de master plus, né? Super master, ou enfim, como você quiser chamar. E você pode continuar jogando por mais de 100 níveis. Mas aí o título até o nível 100 só vai ser aí master. Você pode mudar também aqui, né? Os cálculos. Essa numeração, se você quiser, né? Que os títulos, eles sejam mais espaçados entre um e outro. Se quer que vá até mais distante, né? Se quer que vá até o nível 200. Você pode fazer a modificação aqui, adicionar, retirar, enfim. Pode fazer o que você quiser. Aí, aqui, a gente tem o cálculo do nível, né? E exibição. Na verdade, exibição e cálculo do nível. Aqui nós temos prestígio, que é só um nível adicional. Quer dizer, a cada 20 níveis que eu coloquei aqui, ó. Se eu abrir. Então, a cada 20 níveis, você ganha um prestígio. Significa que você lutou até ali. Lutou até 20 níveis, você ganhou prestígio 1. Lutou até 40, prestígio 2. E por aí vai. É um outro incentivo, né? Pra fazer você crescer. Bastante. Aqui no jogo. No XP, ele tá fazendo aqui exibição do XP. Que você tem atualmente. E ele mostra aqui também quanto falta de XP. Pra você chegar no próximo nível. No caso, agora tá 0 XP. Porque é um dashboard zerado. E pra chegar no próximo nível, são 1.000 XPs. Então, ele tá mostrando aqui, ó. Setinha subir. 1.000 XP para o próximo nível. E ele mostra também aqui seu ouro, né? O quanto você vai ganhando por realizar as tarefas. E cumprir ali os objetivos. Essa barra é só também visual, ó. Pra mostrar no nível atual, você está a 0%. E aí você vai crescendo. Chegou no 100%, significa que você passou de nível. A barrinha volta pro 0. Pra você continuar o processo de lá. E aqui, ó, embaixo, a gente tem duas relações. A relação dos XPs, que são as prioridades que você tem nas tarefas. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, lembra disso aqui. Prioridades. A gente tem prioridade diária, mínima, máxima e média. Tá desordenado aqui, mas é isso aí. E temos os itens, né? Que é o que você pode comprar com ouro. Por que que eu uso esses itens aqui no meu sistema gamificado? A gente geralmente segue dieta. A gente fica com aquelas resoluções de, ah, eu não vou dormir tanto. Não vou tirar sonecas. Eu vou ser mais produtivo durante o dia, coisa do tipo. Mas às vezes a gente precisa. Ah, vamos combinar que às vezes a gente precisa. Só que a gente não pode deixar isso virar um hábito ruim, né? Virar uma constância. Então, eles estão aqui porque quando eu conseguir dinheiro, né? E eu tiver com muita vontade de comer chocolate. Ou eu quiser muito tirar uma soneca. Eu posso gastar o meu dinheiro aqui do jogo. Pra comprar um desses itens. O que me faz perceber quantas vezes eu tô fazendo isso. Então, vamos dizer que o meu chocolate, eu acho que eu botei um valor de 25 moedas. Ou 50 moedas, eu não lembro. Agora a gente vai ver daqui a pouco. E aí, eu tenho aqui 100 moedas. Aí eu comprei um chocolate. Aí vai reduzindo o meu dinheiro. E aí, isso traz pra você um pouco mais de consciência. De, caramba, eu tô realmente fazendo demais isso aqui. Tá virando um hábito ruim. Ou é um hábito ruim, eu preciso tentar mudar, né? Traz um pouco de consciência. Por isso que eu gosto desse aspecto aqui, desse sistema gamificado. Então, isso aqui é o painel do usuário. Basicamente, você não mexe em muita coisa aqui não, tá? Basicamente, você não mexe. Só quando você adicionar um novo item, você pode vir aqui e incluir ele. Ou uma nova prioridade, se você quiser adicionar uma nova prioridade. E modificar aqui, né? Seu usuário. Mas, fora isso, ele já tá todo automáticozinho pra fazer os cálculos pra você. E aí, ó. Os outros dois pedaços desse dashboard, dessa parte principal do dashboard, são as missões, que são as tarefas. Então, você tem aqui uma tarefa 1, tarefa 2 e tarefa 3. E aí, eu botei, ó, as prioridades diferentes aqui, justamente, pra mostrar como é que elas funcionam. Então, vamos lá, ó. Vamos dizer que pra tarefa 1, era pra ser feita... Todas elas eram pra ser feitas no dia 11 de maio. Beleza. Vamos dizer que a tarefa 1, eu cumpri no dia 11 de maio. No dia certo. Eu vou ganhar a pontuação total, ó. Foi 100 de XP. Por quê? Porque era uma prioridade máxima. Eu cumpri ela, ganhei o meu máximo de XP. Se eu cumpri a tarefa 2, no prazo, eu ganhei aqui, ó, do outro lado, vê, no painel do usuário, ó, 50 XP. Ele já mudou aqui. Quer dizer que uma de nível médio, ela me dá 50 XP. E se eu cumpri, ó, a de nível 3 aqui, que é a prioridade mínima, né? Prioridade 3. Então, eu botei os números aqui também pra ficar bem intuitivo. Eu ganho 25 de XP. Certo? Então, é essa a relação dos nossos XP's. O mínimo vai me dar 25, o médio vai me dar 50 e o máximo vai me dar 100 de XP. É nível de prioridade. Prioridade máxima é o que você tem que fazer primeiro. Prioridade média fica abaixo da máxima, fica na lista de prioridades. E a prioridade mínima fica ali bem atrás também. Não quer dizer que a prioridade mínima tem que ser eliminada, tá? Tem coisas de prioridade mínima que precisam ser feitas de toda forma. Por exemplo, lavar a louça. Lavar a louça não chega a ser uma prioridade máxima, né? Vamos concordar. Mas a gente precisa lavar a louça, senão ela vai ficar além suja e causa problemas. Então, é preciso ter essas três prioridades. E eu botei só três prioridades porque antes o meu sistema tava com um pouco mais de prioridades e tava complexo demais. Eu criei esse dashboard não só pra disponibilizar pra vocês de uma forma mais simples e mais intuitiva, mas também pra ser mais fácil pra mim, ser mais agradável de eu usar, tá? Então, você tem a data aqui, que é quando ele deveria ser cumprido, que aí eu tô deixando em branco, né? Pra você poder modificar como você quiser. E o feito, que é quando ele realmente for cumprido. E aí, quando você colocar a data de feito, que foi quando ele realmente foi feito, é que o painel do jogador vai fazer os cálculos e dizer, poxa, você ganhou a pontuação ou não, né? Vamos dizer aqui, ó, tenho as minhas datas. E se eu cumprir antes do prazo, ó, lembra lá que prioridade máxima era o quê? Era 100 XP. Se eu cumprir antes do prazo, cumprir no dia 10, ó, vê ali do lado no painel, eu ganhei 105 de XP. Percebeu? 105 de XP. Se eu cumprir dois dias antes do prazo, 110, três dias antes do prazo, 115. Então, ele vai me dando mais 5 de XP a cada dia de antecedência que eu tive no cumprimento daquela tarefa. Se eu cumprir no dia, eu ganho a pontuação certa daquele. Se eu cumprir com atraso, se eu cumprir no dia 12, eu vou perdendo 5 de XP. Então, ali 95, 90 e por aí vai, tá? Você vai perdendo os XP. Agora, mesma coisa para os outros níveis, né, só que com as pontuações dos outros níveis de prioridade, do mínimo e do médio. Então, ele tá programado aqui já pra fazer isso pra vocês. O que é que a gente tem, né? Então, título daqui, né, você só vai escrever sobre essa tarefa o que é que é pra fazer, a data de realização, a data que realmente foi feita, a prioridade. Aqui eu tenho uma tag, eu coloquei somente inbox, review, waiting on e cancelled. Então, o cancelled, vou até botar em português aqui pra... Cancelado. O waiting on é em espera, mas esse em espera eu uso pra quê? Eu uso geralmente quando é uma atividade que depende de outra pessoa. Eu tô esperando um resultado de outra pessoa ou coisa do tipo. Porque aí eu sei, olha, não é uma atividade que depende de mim. Se eu precisar rearrumar a data, não tem problema. Não é, né, totalmente sobre mim. E o inbox é quando eu quero adicionar uma tarefa que eu não vou planejar ali naquele momento, mas ela precisa estar aqui pra eu, depois, no final da semana, né, no meu planejamento semanal, eu fazer os meus ajustes. Então, o inbox tá aí pra isso, tá? Então, você pode usar essas tags aí. E esse checkbox aqui, quando você marca ele, significa que a atividade foi cumprida e aí ela vai sair do painel. Então, quando você marca aqui, ela desaparece. Não vai desaparecer agora, mas eu vou mostrar daqui a pouco como é que ela desaparece. As únicas formas de uma atividade desaparecer é se ela for marcada como feita aqui com o checkbox, tá? Então, a data aqui do feito é só pra cálculo dos pontos. Pra você eliminar ela do seu dashboard, né, porque ela já foi feita, marca aqui no xizinho. E aqui no tag, você pode colocar também o cancelado. No cancelado, significa uma tarefa que você decidiu que era irrelevante ou deixou de ser sua responsabilidade ou coisa do tipo, então ela foi cancelada. Então, não é um ponto que você vai ganhar, por quê? Porque ela não foi feita. Então, não é uma atividade que vai te dar ponto, né, que é da sua consciência. Então, você não bota a data aqui, você só bota como cancelado e ela vai sair do seu dashboard da mesma forma. Apesar dela não ter sido feita. Então, ó, eu botei aqui a data de realização como dia 11. E aí, se eu vim aqui, ó, eu tenho a visualização tudo, que é que a gente tá agora, né, que ele vai mostrar todas as atividades, independente de tempo, independente de tá feita, de não tá feita. Temos a de revisar, que vai mostrar só as que tiverem com a tag lá que eu mostrei, revisar. A de inbox, que tiverem com a tag de inbox, que eu uso muito pra fazer planejamento semanal. Então, se surgirem atividades ou projetos durante a semana que eu não preciso dar conta ali naquele momento, eu ponho no inbox pra eu planejar depois, pra não sobrecarregar na hora. O hoje, que vai montar as atividades de hoje e o da semana. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou mudar essa data aqui pra data de hoje, pra elas aparecerem também na visualização de hoje. Então, se eu vim aqui, ó, em semana, ele vai aparecer por quê? Porque a minha data aqui tá em semana. Ele usa essa data aqui, ó, de realização, não a data que foi feita, a data de realização, tá? Que foi feita, como eu falei, é só pra fazer os cálculos de quanto XP você vai ganhar. E o de hoje vai mostrar só as que estão com a data de hoje. No caso, eu botei todas com a data de hoje e vão aparecer, né, as três aqui. Se eu tirar, por exemplo, essa e dizer que foi no dia 13, ó, ela some daqui, porque não é hoje pra fazer. Deixa eu retornar ela. E aí, elas estão arranjadas aqui por nível de prioridade, tá? Pra você ver logo de cara, a primeira é a de prioridade máxima, né? As primeiras que aparecerem vão ser as de prioridade máxima. E a última coluna que a gente tem aqui pra você preencher é essa, ó, de jornada. Que é os objetivos. Então, essa atividade aqui, ela pertence a algum objetivo? Pode ser que ela não pertença a objetivo nenhum. Você pode tirar daqui, ó, e aí ela vai ficar em branca. Não tem problema. Tem atividade que não pertence a objetivo nenhum. Por exemplo, lavar a louça, limpar a casa, ir no mercado. Não pertence a um objetivo maior, né? É só uma atividade que tem que ser feita. Mas, tem algumas que pertencem a algum objetivo. Seja um objetivo de longo prazo ou de curto prazo. E a gente vai falar deles daqui a pouco. O importante é, aqui é justamente onde você escolhe qual é esse objetivo. Você definiu lá embaixo, eu vou mostrar onde tá. E você põe aqui que objetivo é esse, tá? Só por uma questão de registro e de ficar tudo, né, organizado aí pra você. Antes da gente falar desses objetivos, vamos ver aqui as dos hábitos. Os hábitos, eles são quests diários. Então, eu botei aqui os meus hábitos, tá? Você pode vir aqui e editar, botar contexto ou botar emojis. Não tem problema, você decide da forma que você quiser. Essa aqui é a visualização de tudo. Também, de novo, por quê? Porque eu não coloquei datas específicas nisso daqui, tá? Deixei ele já em branco. Até vou tirar daqui pra o template ficar certinho pra vocês, quando entrarem, né, poderem editar do zero. E aqui eu não botei data, por isso que eu tô no tudo. Mas quando a gente define data, você pode separar ele entre hábitos, né? Então, ele vai mostrar aqui, ó, os hábitos da semana. Então, ó, ele tem um filtro aqui e tem um campo que é o essa semana. No campo essa semana, se tiver marcado, significa que é essa semana. E isso ele marca automaticamente, tá? Ele pega a data que você definiu, vê se é uma data dessa semana e põe ali. Então, temos aqui o tudo. Uma visualização que eu posso criar aqui também é uma visualização de board. Você pode criar outras visualizações de quadros, né? Eu só botei as de tabela aqui. Então, você tem a de tudo aqui. E aqui você tem as de hábito e energia. Por quê? Deixa eu abrir um desses pra eu mostrar pra vocês. Quais são os itens que a gente tem aqui? Quando você criar um quest, e esse aqui é por dia, tá? Você vai ter que criar um desses pra cada dia. Eu geralmente faço no meu planejamento semanal. E aí, no meu planejamento semanal, eu crio os sete dias, né? Já ponho a data aqui certinha. Eu vou botar a data de hoje só pra gente ver lá nos painéis. E aí, ó, aqui estão todas as propriedades, só que eu não mexo muito dentro dessa tela, né? Eu venho aqui, ó, eu venho em hábitos e aí vai aparecer hoje da semana. Como eu só botei data em um, só apareceu aqui, ó, o que era pra ser domingo. Mas, enfim. Aí, ó, hoje eu arrumei minha cama, eu fiz alguns trabalhos criativos, eu me exercitei, não estudei nada ainda, meditei e já fiz o meu planejamento. Não limpei a casa. Então, ó, cada um desses que eu marco, veja que ele aumentou o meu XP ali, ó. Ele aumentou a quantidade de XP que eu ganho por cada uma dessas atividades. Se eu for tirando, vocês vão ver no painel ali do lado que o XP, ó, ele tá reduzindo. Então, cada um que você vai marcando, você vai ganhando XP também. E ouro também, tá? Então, tem esse incentivo a mais também. E aí, ó, esse é no hábitos, tá? Então, vão aparecer os sete aqui, se você tiver criado da semana. E em energia, vai aparecer pra você colocar o sono, que é a quantidade de horas que você dormiu. A qualidade do sono, que eu geralmente qualifico de 1 a 5. Então, sendo um sem qualidade nenhuma, eu não dormi bem, eu tô me sentindo muito mal e muito cansada. E 5, eu dormi muito bem, eu tô realmente descansada. E estou realmente atenta, acordada, disposta, tá? E o humor, eu coloquei aqui com ícones que são bem intuitivos, né? Como é que tá o seu humor hoje? De muito feliz até muito estressado com raiva. Então, tem isso aqui também. E o preenchimento desses três aqui também dão XP. Se eu botar, por exemplo, aqui, ó, você vai ganhar um XPzinho. É só pra incentivar você a manter registro de como é que você tá, tá? Mas, pode ser deletado isso aqui também, se não for relevante para você. Se você não achar relevante. Eu vou voltar para o tudo, vou tirar a data desse aqui, né? Só pra, de novo, deixar o dashboard zerado pra vocês que vão pegar. E vou voltar aqui para o tudo, né? Só pra você ver como é que ficaria uma visualização de semana, né? Quando tivessem as datas todas definidas aqui no hábitos e no energias. Então, é isso aí. É daí que vão sair o seu XP, seu ouro, tudo. E aqui eu vou ter, ó, um pequeno painel de links. Então, você pode deletar isso aqui e botar páginas rápidas que você quer acessar, né? Logo de cara, nesse comecinho, então. Ou pode deletar, né? Tudo isso aqui, se você não quiser usar. E aí, ó, aqui estão as jornadas, né? Os objetivos, que vocês lembram lá? Volta aqui. Ó, jornada. É onde a gente coloca o nosso... Nossos objetivos aqui, o link para os nossos objetivos. Então, você pode ter... Vou botar aqui, ó, a visualização de time frame. Né? Visualização de tempo. Você tem objetivos de mês, que são menores do que 30 dias. Menores ou iguais do que 30 dias. De trimestre, até 30 meses. De semestre, até 6 meses. De um ano, né? Até um ano. E de jornada, que são objetivos a mais longo prazo. Sei lá, uma viagem, comprar uma casa, coisa do tipo. E aí, ó, dentro de cada objetivo, quando você cria, vão ter informação para você botar quando você tem que realizar isso, a data, porque aí ele vai calcular aqui, ó, quantos dias estão faltando para realizar esse treco aqui. 18 dias, 48, 107, por aí vai. Você vai colocar aqui, ó, o quê, que é a descrição, o que é que você tem que fazer, né? Aqui em cima, eu geralmente coloco um título bem rápido, tipo, ah, ler mais, me exercitar, cumprir a dieta. E aqui eu ponho a descrição certinha, né, com os detalhes para deixar isso bem específico para você poder realizar de fato. Por que que você quer fazer isso? Você tem que ter uma motivação. Eu acho interessante ter uma motivação, né? Por quê? E que recompensa você vai se dar quando você cumprir esse objetivo, tá? Então, tem isso aí também para ser preenchido. E aqui embaixo são só as propriedades. Então, ele vai pegar esses valores que você preencheu aqui em cima, né, esses textos e valores, e vai fazer os cálculos de quanto tempo falta, qual a sua recompensa para mostrar com o iconezinho, qual a motivação, porque aí na visualização aqui, ó, fica todas as informações super bem explicadinhas e detalhadinhas para você. Então, mês, trimestre, semestre, ano, jornada, e você pode modificar da forma que você quiser. Eu acho isso aqui bem legal, essa divisão em tempo. Então, é por isso que eu uso. E aí, ó, quando você coloca lá nos objetivos as atividades que você cumpriu, elas vão aparecer aqui, ó, em missões. Então, toda vez que você fizer uma atividade que tenha esse trequinho, cadê? Quais foram as que a gente botou ali em cima? Tem de seis meses, três meses e um ano. Então, se eu entrar aqui de um ano e abrir esse mesmo painel, ó. Aqui, ele... Olha isso. Ah, é de longo prazo, não é de um ano, é de longo prazo, por isso que não estava aparecendo. Então, aqui, se eu abrir esse... Aqui, ó, ele mostra, ó, task 3, né, atividade 3, quer dizer que ela está associada a esse objetivo aqui. E eu botei eles escondidos só por motivos de visualização, fica mais bonitinho assim, né, menos coisa poluindo. Lembrando, né, é um quadro do Notion, então você pode vir aqui e colocar detalhes, colocar fotos, imagens, textos, documentos, né, qualquer coisa que te ajude e pode entrar aqui. Então, é pra isso que serve esse de objetivos, também pra ter um direcionamento pras atividades que vão entrar ali em cima. E aqui embaixo tem o Shop, né, ó, são os itens, e aí ele vai dizer qual é o preço de cada item e quantas vezes esse item foi comprado. Onde você disse que comprou esse item? Aqui, nesses dias. Então, se eu abrir, ó, um dia aqui, vamos dizer que no domingo eu estava com muita fome e quis comer um chocolate. Eu venho aqui em Itens e coloco chocolate. Aí ele vai tirar lá do valor que eu tenha no banco de ouro e vai reduzindo ali porque eu comprei um chocolate, né. Eu vou tirar daqui porque senão vai aparecer um valor negativo lá porque, no momento, a gente está com o quadro zerado, não temos dinheiro nenhum ali, tá. E aí ele vai mostrando aqui, ó, quantas vezes você comprou isso, né, também pra gerar aquela consciência. Caraca, eu estou comendo chocolate demais, eu estou comendo bobagem demais, eu estou dormindo demais durante o dia, não devia estar fazendo isso. Ou eu devia estar dormindo melhor à noite pra não estar com esse hábito de tirar sonecas o tempo todo, todo o tempo. Então, é uma boa isso aqui. E aqui eu resolvi adicionar também o meu quadro de áreas, né, são essas nove áreas nas quais eu divido a minha vida, as minhas coisas, anotações, os trabalhos que eu faço e coisa do tipo. Então, elas estão em branco aqui, você pode preencher com o que você quiser. Inclusive, na de finanças, você pode ir lá, vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo com um link do dashboard de finanças que eu disponibilizei gratuito também. Você pode colocar ele aqui dentro, né, e ir preenchendo isso aqui. Ou, como eu falei, você pode modificar, deletar, mudar os nomes do que você quiser para atender as suas necessidades. E aqui, o Word Annotation, né, o Notion é um excelente software de anotação. Eu comecei a usá-lo assim. Então, aqui você pode criar anotações e eu tenho quatro tags principais que eu uso nas minhas anotações, que é planejamentos, educação, então qualquer coisa que eu aprenda, pessoal, pode ser de saúde, de finanças, do que for, e carreira, né, que é os trabalhos que eu posso fazer. E aqui em área, ele está linkado, né, aquelas áreas. Então, você mantém tudo já grudadinho. E, novamente, repetir, você pode modificar da forma que você quiser. Se quiser deletar algum campo, adicionar algum campo, é a seu critério. E aqui, ó, a última página que tem é esse Configurações, que é só o sistema, ó, onde tem certinho com a quantidade de XP e de ouro que você ganha em cada prioridade. Na prioridade diária, é três de XP, quer dizer que cada atividade que você faz, você ganha três. Na atividade do ouro, na diária, você ganha dois. Na mínima, você ganha vinte e cinco de XP e cinco de ouro. E por aí vai, né, e aí, dependendo se você fez a atividade antes do previsto, ou depois do previsto, você vai ganhando mais ou perdendo XP e ouro. É assim que está funcionando esse dashboard. Esse, que é o meu dashboard, né, como eu falei, gosto muito do tema Pokémon. Então, eu construí esse totalmente baseado em Pokémon. Então, você pode ver que tem imagenzinhas, ícones, tudo baseado em Pokémon. Mas é aquele mesmo visual, né? Tenho meus links de acesso rápido aqui. E, por exemplo, ó, tenho essa atividade aqui pro dia 12, que é hoje, né? Que é gravar esse vídeo. E acabei de fazer ele, estou fazendo agora. Então, eu vou marcar aqui como feita no dia 12. Já ganhei os pontinhos relacionados a esse dia. E vou apertar aqui, ó. E ela desapareceu, porque já foi cumprida aqui na minha atividade. Então, tenho mais essas atividades aqui pra serem cumpridas. Uma delas depende de outra pessoa, e eu vou ter que entrar em contato com essa pessoa pra ver se foi feita. Se não foi feita, eu vou ter que reajustar aqui a minha data para um momento propício pra essa pessoa me entregar. Mas vejam aqui, ó. O meu dashboard aqui, ele está no nível 1, unicamente porque ele é novo. Então, eu criei esse sistema novo. E o meu antigo ainda tá aqui, porque eu estou migrando coisas pra cá, né? Mas esse novo está muito mais simples, muito mais compacto. Então, por exemplo, na hora de criar uma tarefa, eu só tenho que preencher o quê? O nome, a data e a prioridade. E só. O resto é conforme ela for sendo executada, né? Então, é muito mais simples. No máximo, eu tenho que preencher quatro coisas se eu for botar a jornada aqui. E depois, só no momento de executar. Então, ficou super mais simples. E aqui, ó, na atividade diária, eu posso vir e sair marcando. Por exemplo, eu posso marcar agora e-mail, porque eu já fiz a checagem do meu e-mail hoje. E isso vai me dando o meu XP lá em cima. Então, cada vez que eu for adicionando aqui, eu vou ganhando o meu XP. Certo? Então, cá estamos. E meus objetivos estão aqui. Tem, né, esse botãozinho quadrado aqui. Quando a gente aperta ele, o objetivo some. Quer dizer que ele já foi cumprido. Mas, como esses não foram cumpridos ainda, deixá-los aí. Então, é assim que eu estou usando o meu. E você pode customizar, né? Para deixar da forma que você quiser. Eu deixei ele branco lá para ser mais universal. E aí, você pode botar o tema, nerd, de anime que você desejar. O meu é Pokémon praticamente sempre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me avisem aí nos comentários o que é que vocês acharam. Curtam, compartilhem. Se tiverem sugestões, contem. Que eu tento incorporar aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E até lá, mantém-se criativas.